Tá difícil, torcedor Esmeraldino, tá difícil torcer pro Goiás nesse início de temporada. Ontem parecia que ia dar tudo certo, com gol no início, mas o empate veio no segundo tempo e o Goiás não conseguiu vencer o Anápolis dentro da Serrinha. Mais informações depois da vinheta. Esmeraldino, ação verde, eu sou Goiás Esporte Clube, eu sou Goiás Esporte Clube. Seja muito bem-vindo Esmeraldino, seja muito bem-vinda Esmeraldino. Esse é o canal do Sintonia Esmeraldina, a sintonia entre você e o Goiás. Se é a primeira vez que você está aqui neste canal, eu te convido a se inscrever, já deixar o seu like que nos incentiva a trazer mais conteúdo, incentiva cada vez mais a mídia independente do Goiás. Porque o Sintonia Esmeraldina é feito de Esmeraldino para Esmeraldino. Te convido também a conhecer o nosso plano de membros aqui do YouTube, conhecer as vantagens, os benefícios. Também te convido a conhecer os nossos parceiros que acreditam e nos incentivam aqui a trazer mais conteúdo pra você, torcedor Esmeraldino. Então eles, a X-Pro365, a sua casa de aposta. A Conceito Goiás, licenciada, que traz produtos oficiais do Goiás Esporte Clube. Bonés, camisas, bermudas, tudo para o torcedor Esmeraldino. A Shopping do Escritório, que tem toda uma linha de mobiliário para escritório, pra você que quer fazer o seu home office. E Portão 62, o seu pub de esporte aqui na cidade de Goiânia. É referência, vale a pena conhecer. Fique ali no Marista, próximo ao Bahrein. Começando mais um vídeo hoje pra falar aí do resultado de ontem na Serrinha. Goiás 1, Anápolis também 1. O Goiás começou marcando no início do jogo com o Zé Ricardo, mas o empate veio no segundo tempo e o Goiás não conseguiu a vitória. Pra contar aqui um pouco da história do jogo, vou começar com as informações da escalação. Quem entrou, quem saiu, como foi o jogo de ontem. Estamos falando aí de Goiás 1, Anápolis também 1. Goiás que depois do final da terceira rodada, aparece agora em sexto lugar do campeonato goiano. Sexto lugar com quatro pontos, uma vitória, um empate e uma derrota. Goiás que foi a campo com a dupla de zaga, Sidmar e Lucas Halter, Apodino na lateral direita e Sander na lateral esquerda. Na volância, Zé Ricardo e William Oliveira. Na armação e na miuca, João Paulo. No ataque, Vinícius, Nicolas e Diego Gonçalves. Esse foi o time escalado por Ruto Ferreira. Durante o jogo, entraram Maguinho, Edu, Palácios, Alisson e Carlos Maia. O Maguinho entrou ali aos 10 minutos do primeiro tempo, no lugar do Apodi, e saiu lesionado. Quem também saiu lesionado foi o Sidmar. O que o Marques sentiu ali no finalzinho do primeiro tempo foi substituído no intervalo. O destaque para a estreia de Palácios, o argentino Julian Palácios, que estreou bem, empolgou a torcida, mas mesmo assim o Goiás ainda saiu de campo com o empate. O público e renda para acompanhar esse trágico Goiás e Anápolis. Público pagante de 4.015 pessoas, público não pagante de 1.245 pessoas, que deu num total de 5.260 pessoas para testemunhar. Goiás 1 e Anápolis também 1. A renda do jogo foi de 59.515 reais. Goiás que teve alguns problemas com sócio-torcedor, que acabou também tirando alguns torcedores do estádio. Goiás que vinha de derrota também no clássico, torcedor esmeraldina aí. Mas um bom público, vamos dizer assim, para o Campeonato Goiano, levamos aí então num jogo aí Goiás e Anápolis. 7h30 da noite, 5 mil pessoas, 5 mil corajosos para acompanhar esse joguinho mequetrefe, esse joguinho sem vergonha. Mas vamos lá. Estou falando agora das próximas rodadas do Goiás. O Goiás quer fazer dois jogos seguidos fora de casa, contra o Emporá e contra o Crack. Domingo, lá em Emporá, às 10h30 da manhã, no estádio de Ferreirão, estádio difícil, gramado complicado de se jogar. Também na quarta-feira um gramado ruim, um gramado difícil de jogar novamente. O Goiás vai pegar dois jogos difíceis fora de casa, jogos onde o gramado não contribui muito para o jogo. Então na quarta, dia 25, às 6h30 da tarde, temos aí Crack e Goiás no Genevino da Fonseca. Voltando para a Goiânia, no domingo, dia 29, às 10h30 da manhã, tem Goiás e Vila clássico. Já tem, no campeonato passado não teve o clássico, né? Goiás e Vila Nova, o derby do Cerrado. Voltamos aí a ter aí Goiás e Vila Nova. Para finalizar, na sétima rodada, temos em Umas e Goiás abrindo aí o mês de fevereiro do Goiás, mês que aí tem a Copa do Brasil também para o Goiás disputar. Então o Goiás joga no dia 1º, lá em Umas, no Zico Brandão, às 3h30 da tarde. Então esses são os próximos jogos do Goiás, os próximos confrontos e esperamos aí que o Goiás possa melhorar, porque até aqui está difícil acompanhar o Goiás nesse campeonato goiano de 2023. E falando aqui um pouco mais sobre Goiás 1 a Nápoles 1, um jogo que parecia ser tranquilo. O Goiás começou muito bem o jogo, marcou o seu gol logo no início. A gente que era torcedor estava esperando assim, não, agora vai passar o carro, vai esmagar o Anápoles aqui na Serrinha, mas isso não aconteceu. Após o gol do Zé Ricardo, e um lance ali pelo lado esquerdo, o Nicolas domina a bola, finaliza no gol, no rebote. Tem uma leve confusão ali na área com o Apodi e o Diego Gonçalves. O Zé Ricardo pega a bola na cabeça da área e chuta para o gol no cantinho ali, a bola colocada sem chances para o goleiro do Anápolis. Goiás 1 a 0 no Anápolis. A partir daí o jogo ficou bem morno, o Anápolis não tinha nenhuma iniciativa, esperava o Goiás dentro do seu campo de defesa, estava contente ali em perder apenas de 1 a 0, não tentava muitas coisas. O Goiás pouco criou no primeiro tempo, chegava pouco, algumas finalizações, chutes fracos ali do Vinícius. Teve uma finalização do Diego Gonçalves para fora, que teve um desvio para fora, mas no mais, nada a acrescentar no jogo. O jogo bastante morno. O Goiás não apresentou aquilo que a torcida esperava, mas permaneceu a vitória até o intervalo. No final do primeiro tempo, o Sidmar sentiu uma pequena lesão e acabou sendo substituído no intervalo entre o zagueiro Edu. O Goiás e o Anápolis no segundo tempo também foi um jogo bastante morno, sem muitas ações. Depois que o argentino Julian Palacios entra, ali ele entra no lugar do João Paulo, ele começa a incindiar ali, começa a agitar um pouco o jogo, tomar algumas ações. Ele faz um cruzamento para o Nicolas, um arco bem bonito, parece que chega atrasado, acho que ele nem acredita que a bola chegaria nele, mas o Palacios entrou bem, mostrando qualidade. E logo em seguida, num lance, uma bobeira, uma desatenção completa do Goiás, o Anápolis chegou no gol com uma finalização de extrema felicidade do lateral esquerdo do Anápolis, que acerta um balaço, um chute lá do meio da rua e sem chance para o Tadeu. Eu, na minha opinião, o Tadeu poderia estar melhor posicionado, mas o chute foi um gola. E disse para mim também, torcedor, o que você achou desse lance do gol do Anápolis? Foi falha do Tadeu? Fala para mim, deixa aqui nos comentários. A ressalva que eu faço aqui, o gol que aconteceu pelo lado direito, defensivo do Goiás, quando eu falo isso, automaticamente vai vir na sua cabeça. Foi erro do Maguinho, mas não foi erro do Maguinho, porque o Maguinho estava acompanhando o atacante pelo lado direito. Quem não acompanhou o lateral esquerdo deu espaço para ele. Ele foi carregando, carregando, e falou, ah, vou chutar. No que ele chutou, fez o gol. Mas quem poderia estar acompanhando ali era o Diego Gonçalves, o Diego Gonçalves que estava lá no meio de campo reclamando para o arbitragem uma falta ali. A partir daí, o Goiás tenta o gol da vitória, tenta, 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 mas para na trave. O Julián Palácio acerta uma bola no pé da trave ali, uma bola que ele disputa e ganha do zagueiro. O Julián Palácio deve ter 1,50 de altura, muito pequeno, parece uma criança jogando. Ele ganha no corpo e finaliza na trave. Continuando no segundo tempo, o Ferreira faz algumas alterações, tira o Diego Gonçalves e Vinícius, coloca Carlos Maia e Alisson. O cruzamento de falta do Sander, o Alisson cabeceia na trave, no rebote, o Nicolas também bate na trave. O Alisson também chutou uma bola, o zagueiro tira a bola em cima da linha, não era o dia do Goiás, o Goiás não conseguiu a vitória, o empate de 1x1. E deixe para mim nos comentários o que você achou desse jogo do Goiás e Anápolis, aproveitando para ouvir a opinião da torcida Esmeraldina. E falando um pouco de opinião do que o Goiás foi ontem, do que o Goiás apresentou nesses três primeiros jogos, o Goiás que tem aí uma vitória, uma derrota e um empate, com dois jogos em casa, o Goiás teve dois jogos em casa, venceu um e empatou um. O Goiás ainda não é cenário de terra arrasada, é de se preocupar, mas não é de se condenar e falar que não presta. As deficiências, já é de conhecimento do torcedor, já faz bastante tempo, o torcedor sabe as deficiências que o Goiás tem, desde o ano passado, que é, na lateral direita, o meio amador, camisa 10, que o Goiás, infelizmente, é duro de falar, mas o Elvis, conseguiria ser titular do Goiás, no final de 2022, e também nesse início de 2023, acima do peso, com 110 quilos lá, ele conseguiria ser titular, e camisa 10, da equipe Esmeraldina, que o Goiás não consegue contratar, um camisa 10, de ofício. Trouxe o Marquinhos Gabriel, o Marquinhos Gabriel, não é esse meio de criação, que a torcida espera, e também o Goiás espera, ele é o meio atacante, então ele é um jogador que, é o meio que vai jogar mais pelos lados, por exemplo, se tiver um meio armador, ele vai jogar do lado desse meio armador, mas, ele não tem esse papel de criação, mas mesmo assim, o único jogador, com essas características técnicas, que a gente tem, é o Marquinhos Gabriel, o João Paulo, e o Carlos Maia, o João Paulo é jovem ainda, tem apenas 18 anos, jogador que veio para a categoria de base, deve disputar aí, o Campeonato Brasileiro Sub-20, junto com os meninos, ele só não está na Copa São Paulo de Juniores, porque não conseguiu ser inscrito, só pôde ser inscrito no BID, depois do dia 10, mas o João Paulo está aí, compondo a equipe principal, o Guto Pereira fala que o João Paulo, ainda não tem laço de jogador, e realmente, ele ainda não mostrou, ainda a que veio, o Carlos Maia, é o Carlos Maia, é o jogador que veio como, uma completa aposta, para o time do Goiás, não dá para esperar, muito mais do que ele já mostrou, pontos positivos, que o Goiás tem apresentado, até aqui, nesse Campeonato Goiano, o lado esquerdo, com o Sander, está muito bem, o lado esquerdo, é o lateral que começou bem, o campeonato, o lado esquerdo do Goiás, é bastante seguro, o Sidmar, que preocupa agora, com a questão da lesão, o Sidmar está jogando bem, volta ali, encontrar ali, o seu parceiro de zaga, ideal, os volantes, tanto o William Oliveira, quanto o Zé Ricardo, não estão comprometendo, estão bem nos jogos, o Zé Ricardo, para mim, é o destaque do Goiás, aqui, nesse início de 2023, é o melhor jogador, o melhor que tem performado, ontem fez o gol, e coroou aí, as atuações que ele vem tendo, daí para frente, o Goiás tem bastante deficiências, e já é de conhecimento, Goiás, os atacantes pelo lado, estão devendo, o Vinícius tem um, está um pouco acima do Diego Gonçalves, mas o Vinícius ainda, o Vinícius é complicado, você falar dele, porque o Vinícius, ele subiu a própria régua, né, o Vinícius, o Vinícius subiu a régua, de exigência da torcida, por quê? O que ele apresentou, ano passado, no Campeonato Goiano, é de se esperar, um Vinícius, cada vez melhor, aquele Vinícius, do Campeonato Goiano, a gente não viu ele, depois daquelas lesões, que ele teve, nas sinais do Campeonato Goiano, do ano passado, a gente não viu ainda, o Vinícius de volta, então a torcida cobra muito isso, quer o Vinícius de volta, mas, será que o Vinícius consegue desempenhar, aquele futebol, que ele apresentou, no Campeonato Goiano, do ano passado? Essa é a grande pergunta, então ele mesmo subiu, o seu nível de exigência, então ele mesmo, sobe a sua régua de exigência, então o Goiás espera bastante, Goiás, a torcida do Goiás, espera bastante desse jogador, que tem qualidade, já mostrou, então a gente espera isso dele, o Diego Gonçalves, já apresentou, algumas valências ali, dribles, finalizações, mas, o que me preocupa, no Diego Gonçalves, é o comprometimento tático, porque, no próprio gol do Anápolis, ele larga a posição, não acompanha a subida, do lateral esquerdo, e acaba, o Goiás, sofrendo um gol, do meio da rua, também, me aparenta também, o Tadeu, não estar muito bem ainda, fisicamente, o Goiás inteiro, ainda está a encaixe, são 20 dias de trabalho, teve os dias de apresentação, mas ali foi mais um trabalho, mais clínico, trabalho de preparação, mas ainda o Goiás, não está na ponta dos casos, e também, vale ressaltar, o trabalho do Guto Ferreira, parece ainda não surtir, efeito, no time, é de se notar, algumas observações, que podem ser feitas, ao trabalho, como por exemplo, o Goiás, ele caminha, você não vê, uma coisa que é uma passadeira comum, você vê jogadores do Goiás, sozinhos, o Goiás, por exemplo, o Pedro Raul, recebia as bolas sozinhas, ali no ataque, hoje você vê, o Nicolas não recebendo, essas bolas sozinhas, e falando no Nicolas, o Nicolas, ele é artilheiro, faz gol, mas no Nicolas, ele não serve, para ser o camisa 9 referência, ainda bem isso, ser camisa 9 referência, aquele jogador, aquilo que o Pedro Raul, fazia no passado, jogar de costas, o Nicolas não consegue, jogar de costas, o Nicolas não é aquele jogador, vai dominar e virar, dominar, ou ajeitar para o seu companheiro, para o segundo atacante, o Nicolas é um finalizador, então o que ele precisa fazer, os atacantes de lado, precisam fornecer bolas, os meias, precisam dar assistências, para ele, e a bola chegue para ele, em condições de finalização, sem isso, o Nicolas é uma peça nula, dentro do Goiás, vale ressaltar isso, ele observe isso, a diretoria, passe a observar isso, que já é um pedido, já é uma coisa, que o Goiás precisa, se preocupar, e se atentar, para o ano de 2023, e precisa, de contratações, lateral direito, meia de armação, jogadores pelos lados, e um centro avante, tem o Matheus Peixoto, mas a gente não sabe, a situação clínica, e nem se vai, de certo, concretizar, a contratação, do Matheus Peixoto, ontem, teve ainda, algumas declarações, o Edminho, falando que o Goiás, não tem importância, que os jogos, de Porá, e Crack, o Guto Ferreira, deve levar, uma equipe mista, uma equipe reserva, também ele ressaltou, os erros de arbitragem, ontem, tivemos um lance, um pênalti, claríssimo, um pênalti, claríssimo, um pênalti, claríssimo, um pênalti, claríssimo, em cima, do Vinícius, né, que fez o Lible, no zagueiro, o zagueiro calça ele por baixo, dentro da área, o árbitro estava de frente para a jogada, bem posicionado, mandou o Vinícius levantar, inclusive, o coordenador de arbitragem, da FGF, o Coronel Mota, pediu desculpas, falou, né, depois, pediu desculpas, para a torcida, para a diretoria, porque foi um erro mesmo, e tal, mas não adianta, aconteceu, no momento que aconteceu esse lance do pênalti, o Goiás estava vencendo por 1x0, mudaria completamente a história do jogo, mas, esses erros de arbitragem, tudo isso que o Goiás tem contra a FGF, toda essa, essa briga de bastidores, não pode, mascarar e esconder, o que o Goiás tem feito até aqui, o Goiás está devendo sim, o Goiás precisa melhorar sim, e a torcida também precisa ter paciência, mas, que o Goiás apresente o melhor futebol, temos aí dois jogos fora de casa, a minha perspectiva está um pouco baixa, a minha expectativa está baixa, sobre esses dois próximos jogos fora de casa, que são jogos em gramados difíceis, gramados que não tem qualidade, e o Goiás provavelmente não deve ir com o seu melhor, e com o seu melhor já está difícil, imagina os reservas, mas é torcer e esperar que o Goiás consiga performar melhor, nesses próximos dois jogos fora de casa, e que chegue contra o Vila Nova, bem e bem fisicamente, bem tecnicamente, porque o Goiás precisa de uma resposta, e nada melhor que uma resposta em classe, porque se o Goiás perder contra o Vila Nova, aí meu amigo, pode esperar que a casa vai cair, outra questão que é bom ressaltar, é a expectativa sobre os jogadores da Copa São Paulo, trazer esses jogadores do Sub-20 para o profissional, o elenco do Goiás Sub-20 é bom, mas é bom ressaltar, que precisa ser feito um trabalho bom de transição, desses meninos para o profissional, despejar, a diretora não pode confiar a seu futuro nesses jogadores, confiar a responsabilidade de mais jogadores, para não queimar talentos aí da base do Goiás, o Goiás precisa ir ao mercado e fazer contratações, jogadores já com vivência, e jogador com certa rodagem, para ajudar nessa temporada de 2023, ajudar esses meninos que estão vindo do Sub-20 para o profissional, os que subirem, porque a responsabilidade de resolver para esses meninos do Sub-20, é uma sacanagem, seria uma sacanagem da diretoria do Goiás fazer isso, pode dar certo? Pode, pode chegar, por exemplo, o Pedrinho assumir ali o lado direito do campo, e ficar ali no comando do ataque, o resto do Campeonato ser o destaque do Goiás, pode dar certo o Diego na lateral direita, mas não podemos deixar que esses jogadores da Copa São Paulo, os jogadores do Sub-20 do Goiás, com a responsabilidade de resolver o problema do Goiás hoje, o Goiás hoje tem problemas, o Goiás tem sim a melhorar, mas não podemos ter a expectativa que os jogadores que estão na Copa São Paulo vão chegar e vão ser a solução, nem nós torcedores, nem a diretoria do Goiás pode confiar nisso, a diretoria do Goiás tem que ir atrás, jogadores com vivência e urgente, para que tenhamos um time preparado para o começo, que valem a pena a Copa do Brasil, a Sul-Americana, o Goiás precisa ir ao mercado, trazer mais peças, o elenco do Goiás, não é que o elenco do Goiás seja de todo ruim, mas tem suas deficiências, e deficiências que o Goiás tem desde o ano passado, o Goiás precisa ir ao mercado, e trazer jogadores com vivência, jogadores que cheguem para jogar, jogadores que cheguem para jogar no Goiás, e serem titulares e resolverem esse problema, e dar um pouco mais de calma aí, para o seu torcedor, e agradeço você também torcedor, que esteve comigo aqui durante esse vídeo, deixe o seu like, inscreva no canal, ative o sininho, para ficar por dentro de todas as novidades, do Goiás e Esporte Clube, todas as novidades que trazemos aqui, no canal do Sintonismo Eialdina, eu sou Guilherme Sampaio, o Sampa Mito, agradeço você, saudações Eialdinas, e até o próximo vídeo, fui! E aí Eu sou Guiás Esporte Clube, eu sou Guiás Esporte Clube, eu sou Guiás Esporte Clube,